Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, soneto de Shakespeare, desde já muito obrigado por sua presença do outro lado, ok? Muito obrigado, soneto número 20, ok? Com a primavera violeta ergui a fala Furtaste, ó doce ladra, esse teu doce odor ao hálito de meu amor e a própria gala Por púria que na face ostenta como cor em suas veias é que fosses matizá-la A margerona em fofo doce acabou